E aí pessoal, pode colocar o cenário, mais duas questões de sujeito. Cenário alternativo é que apresenta oração sem sujeito. Aí o cara falou, pô, apresenta oração sem sujeito, deve ser legal. Vamos lá. Sábado me chamaram para o trabalho. Se sábado me chamaram para o trabalho, eu digo, quem me chamou? Chamaram-me para o trabalho sábado. Quem me chamou? Não sei. Chamaram-me. Eu não sei quem me chamou. Eu não sei, eu sou indeterminado. Olha o verbo na terceira pessoa do plural. É uma coisa, sábado roubaram meu carro. Quem roubou meu carro sábado? Não sei, eu sou indeterminado. Abriu-se para mim, de repente, o céu. Quer dizer, o céu se abriu para mim, de repente. Quem é o sujeito? O céu. Sujeito simples, só tem um lucro. Eu quero oração sem sujeito, beleza. Aí aqui, não há julgiação maior que essa vírgula. Ó, caro leitor. Lembrando que esse caro leitor aqui está fazendo um papel de vocativo. Mas para fins de sujeito, não há judiação. Não existe judiação. Verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito. Sujeito irresistente. Está aqui, ó. Letra C, ó. Czinha. Beleza. E a letra D, uma que nós já vimos também, que está no canal também, que eu já falei, é o vive-se mal nesta distante cidade do interior. Esse vive, tracinho C, ele tem grande chance de esse C ser pis. Por quê? Porque quando você diz que vive mal ou bem, é um modo. Nesta distante cidade do interior, isso aqui está chamando para lugar. Então, esse pis é um pis que tem verbo intransitivo, pis e sequência de adverbios e adverbios. Então, esse pis é um pis diferente desse. Isso aqui também é pis. Caiu até na prova da... Até a... É a GS 2019 agora. 2018, realização da prova para interessar em 2019. Caiu, tratava-se D. Trata-se D, tratava-se D. Esse C aqui é o quê? Pis. Esse verbo aqui, no caso, vai chamar a preposição. Quem trata, trata D. Como precisa-se D, tratava-se D. Pis, sujeito o quê? Indeterminado. Pis, sujeito indeterminado. Então, isso daí não pode esquecer, tá? Forte abraço, até a próxima.